Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento. Traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição, não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum destes problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso. Apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Estamos aqui para tirar suas dúvidas sobre a vida amorosa. Deixa eu falar uma coisa para você sobre dúvida. Por que nós queremos ajudar você a vencer a dúvida da sua vida amorosa? Porque a dúvida é uma das maiores pragas na vida de uma pessoa. A pessoa que vive em dúvida, ela não sabe o que fazer. Ela fica no mínimo entre dois pensamentos, às vezes entre mais, dois, três, quatro alternativas. Ela não tem força porque a dúvida enfraquece, a dúvida divide. Ela fica parada no tempo porque ela não consegue planejar. Você que tem uma dúvida, por exemplo, se luta pelo seu casamento ou se desiste, você fica parado, você fica protelando, aguentando problemas, porque você fica naquele vai e vem. Eu o amo, mas ele tem esses problemas, ela tem esses problemas. Se eu desistir, o que vai acontecer? Eu vou sentir saudade. Então você fica na dúvida e não sabe o que fazer. Você está tomando uma atitude, pensando em resolver o problema, tomando uma atitude, mas se você tem dúvida sobre a sua atitude, então você não vai colocar a sua força e você não vai até o fim com a sua atitude. Você volta atrás. Então a dúvida é uma praga na vida de uma pessoa, especialmente na vida amorosa. Por isso, se você tem uma dúvida, você está passando por uma situação difícil e você quer uma orientação, Então entre em contato com a Escola do Amor e responde agora. Através deste site, escoladoamorresponde.com, você encontra um formulário e ali você preenche a sua pergunta. Se você quiser, preferir, você não é de usar computador, internet, você prefere falar com alguém, você tem o telefone agora à sua disposição. 0 operadora 11 3573 3535. Ligue agora, a nossa equipe está disponível para responder a sua ligação e ouvir a sua pergunta e ajudá-lo na resposta, ok? Para tirar essa dúvida de você. Então, nós vamos agora à primeira pergunta, que é da Débora, que nos contactou por Skype. Vamos lá. Eu descobri há uns quatro meses que o meu esposo me traiu, a gente conversou, ele disse que iria melhorar, que iria mudar, ele comentou que não foi, não era a primeira vez, eu decidi, bola para frente, vamos, a gente está há 10 anos juntos, então vamos manter o casamento, vamos ver o que a gente pode fazer para não se acabar assim. Isso deu um mês e eu peguei o celular dele e descobri que ele continuava me traindo, então, com outras mulheres. Aí agora eu estou em uma situação que eu não sei o que eu faço, não sei se ainda compensa eu investir no meu casamento ou se eu devo me valorizar e partir para uma outra. Vocês podem me ajudar? Qual o conselho que vocês me dão nessa situação? Então, a gente vê aí a dúvida que a Débora está. 10 anos de casamento, o marido há um mês revelou que estava traindo, ou ela descobriu, e agora, um mês depois, ela sabe que ainda está acontecendo. É. Débora, você não deve entrar no outro relacionamento, isso aí não é uma opção no momento, porque você está saindo de um, né, você passou por uma traição, um relacionamento de 10 anos, não uma, mas várias traições, então você está magoada, você está triste, e é normal isso. E você não deve querer pensar assim, não, agora eu tenho que partir para outra. Não, você não deve pensar assim, muitas pessoas erram. Aí, elas querem compensar aquela mágoa, aquela dor que elas sentem com um outro relacionamento. E um outro relacionamento não vai curar essa dor. Pelo contrário, você provavelmente vai destruir o outro relacionamento, porque você está magoada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, Débora, é se curar, tá? Agora, em relação ao marido, o marido já mostrou que não tem palavra, que não quer mudar. Ele falou para você que ia mudar, não mudou, né? E você tem que ficar descobrindo isso. Eu acho que isso é o pior de tudo, né? A pessoa, ao invés de falar, olha, eu estou mal, eu estou em outro relacionamento, eu estou te traindo, está sendo difícil, eu não consigo. Em vez de falar logo o que está acontecendo, ela fica dando esperanças, né? Que, não, vamos mudar, não vamos destruir esse relacionamento de 10 anos, e tudo mais. Quer dizer, para ela, ele fala que quer trabalhar no relacionamento, enquanto está lá, continua traindo, né? E você tendo que descobrir isso. Mentindo para ela. Então, realmente, vocês precisam dar um tempo nesse relacionamento aí, nesse casamento. Um tempo. Eu não digo divórcio ainda, eu digo um tempo, uma separação. Por quê? Porque seu marido ainda não sentiu na pele o que é não ter um casamento. Ele acha que ele pode ter o casamento e ficar traindo você. Ele acha que pode. Ele pensa que você nunca vai largar. Que são 10 anos, e que vocês se amam tanto, e que foi um erro. Quantos erros? Então, ele precisa sentir na pele que ele agora tem as consequências desses erros que ele tem cometido com você. E uma dessas consequências é a separação. Você tem que se retirar desse relacionamento e falar para ele, olha, eu não posso continuar no relacionamento com uma pessoa que não tem palavra, que não está sendo fiel a mim. Isso não é relacionamento. Então, você tem que se curar, você tem que se retirar desse relacionamento, falar para ele, não dá mais, não vai ser assim mais. Agora, se você quiser voltar, então, nós temos que ter essas condições aqui. Eu não vou te aceitar de volta enquanto você não mostrar mudanças reais e se ele te trai por internet, se ele te trai por celular, então, você tem que colocar entre as condições essa questão, ele tem que remover as amizades, ele tem que... E dá um tempo, não é ele mudar ontem e hoje vocês estão juntos. Não, dá um tempo aí, porque a mudança não acontece da noite para o dia. A questão é que ele está se sentindo tão seguro, tão seguro com você, em relação a você, que ele, mesmo tendo traído você e você descoberto, ele continua traindo. Quer dizer, ele não tem medo nenhum de te perder. Por que ele não tem medo de te perder? Porque essa dúvida que você esboçou, você expressou para a gente, ele percebe também que você está em dúvida, que você está insegura. Ele percebe que se por um lado você está ferida pela traição, por outro lado você não quer terminar o casamento. Então, ele percebe isso e ele usa isso como um apoio para continuar errando, porque ele pensa no fundo do coração, ele pensa assim, ela não vai me deixar, porque ela gosta demais de mim. Ok? Então, você tem que vencer as suas emoções, vencer os seus sentimentos e usar a razão nesse momento. Entender que onde há mentira, não pode haver relacionamento. Onde há infidelidade, não pode haver relacionamento. Então, coloque isso dentro de você, não importa o quanto você gosta, não importa os anos de casamento, você pode ter 10, 20, 30, 50 anos, não importa. Ano de casamento aqui não vem ao caso. O seu amor por ele não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele mente para você e trai para você, esconde coisas de você. Ele não te respeita neste momento. Então, agora você tem que começar a se respeitar, porque você também não está se respeitando. Ele não te respeita porque você não se respeita, porque você continuou com ele mesmo sabendo, e continua com ele mesmo sabendo das coisas que ele está fazendo. Então, você não tem se respeitado. Respeite-se. Começa a ser a primeira a se respeitar. Arrume um lugar seguro, alguém da sua família, seus pais, alguém com quem você possa ir morar temporariamente ou se você não puder, tirá-lo da casa. O ideal é que você dê um pontapé no traseiro dele. Mas, se não for possível, você saia, retire-se e quando ele vier correndo atrás, mas o que aconteceu? Eu pensei que a gente estava trabalhando na relação e tal, 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 tal. Peraí, mas vamos conversar. Quando ele vier com aquela conversa, você fala assim, você friamente, sem chorar, sem lágrimas, sem drama, sem falar para ele assim, ah, mas por que você faz isso comigo? São 10 anos, eu nunca fiz nada disso com você. sem drama, engole o choro, sem drama, chega para ele e fala assim, olha, eu não vou mais entreter conversa com quem trai e quem mente. Se você quiser reconquistar a sua esposa, vai tomar um jeito e vergonha na cara, vai resolver a sua vida primeiro, vai resolver a sua vida e depois, ore a Deus para que eu tenha inclinação e vontade de te dar uma chance. Se você quiser isso, então vá e se houver mudança em você, então, aí sim. Ok? Então essa tem que ser a sua atitude, você tem que ser forte para isso e você é forte porque você está sendo forte para aguentar isso. Você só tem que usar a sua força para tomar uma atitude porque não é qualquer mulher que aguenta o que você está aguentando. Você está usando a força, porém, do lado errado. Você está usando a força para aguentar e não a força para mudar a sua situação. E uma outra coisa que é um erro também que muitas mulheres cometem nessa dúvida é porque elas pensam assim, se eu largar de mão desse relacionamento, se eu me retirar desse relacionamento, ele vai para os braços da outra. Eu vou perdê-lo de vez. Só que você não tem o seu marido, você já não tem ele. Ele já está nos braços de outra. Então, não faz sentido esse medo que você tem de perdê-lo, não tem cabimento porque você já perdeu o seu marido. Seu marido já está te traindo. E o que você não pode perder agora é a sua dignidade, é o seu valor. Porque se você mantém, se você com esse medo, se eu falar que não tem mais casamento, ele vai mesmo morar com outra pessoa e vai ter filho com outra pessoa. O problema é dele. Ele que está perdendo você. Não é você que está... Pensa direitinho. Pensa aqui. Você quer um marido infiel? Você quer estar casada com um homem infiel para o resto da sua vida? Então, não faz sentido você... Não, porque ele... Deixa ele. Assim como ele te traiu, ele vai trair a outra. Porque esse é o ritmo que ele está. E ele precisa pagar a consequência. Ele precisa ter consequências dos erros dele para que ele venha entender que ele está errando. Que ele está perdendo. Ele é o maior perdedor. E não a esposa. Exato. E se ele for para os braços de outra, você tem que entender que os dois se merecem. Ok? Então, você, o que você tem que fazer agora a respeito dessa situação, além do que nós já falamos aqui, de se posicionar, de ser forte, de deixar o emocionalismo, as lágrimas, o drama e a dúvida. Além disso, você tem que lutar por você. Há algo que você pode fazer. Eu sei que no fundo você nos contactou porque você quer salvar o seu casamento. E nós estamos falando aqui para você, parece que nós estamos falando para você que acabou o seu casamento. Não, não acabou o seu casamento necessariamente. O que nós estamos falando para você é que o começo da restauração do seu casamento começa com a restauração do seu respeito próprio. É isso que nós estamos falando com você. Você se tornando uma mulher forte, aí é que começa a restauração do seu casamento. Se você diz assim, Renata e Cris, eu entendi, eu entendo o que vocês estão falando, mas como? Eu não consigo fazer isso que vocês estão me dizendo. Então, você tem que lutar por você e pelo seu casamento. Por você primeiro e pelo seu casamento aí na terapia do amor na sua cidade, em Florianópolis. Nós temos a terapia do amor, as palestras da terapia do amor aí em Florianópolis. Você vai ver o endereço aí agora e você deve começar já nesta quinta-feira ir buscar força para você e direção através das palestras. Porque nós temos lutado para que os casais, para que as pessoas não percam suas famílias, não percam o amor em suas vidas, não percam o seu casamento. Nós temos lutado por isso. Mas nós não podemos lutar por você aqui pela televisão. A gente pode orientar, a gente pode dar dicas, mas lutar junto com você, ajudar você a vencer, é nas palestras. Então, se você quiser, sai o endereço, nesta quinta-feira, venha participar e você vai salvar você primeiro e em seguida o seu casamento. Tá bom? E você aqui em São Paulo, nós estamos no Templo de Salomão às oito horas da noite. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605 Nubrais. Oito horas da noite, eu e Renato, ali com a palestra para casais e solteiros. Convidamos você para estar com a gente. Veja agora a história deste casal, Francisco e a Magnólia, que nós conseguimos ajudar mesmo depois de traição. Preste atenção. A minha esposa, eu traí ela desde o namoro, casamos, veio o nosso filho e eu continuei traindo ela. Eu levava uma vida de solteiro, mentia para todas as mulheres também. Falava que era solteiro. Ele chegava em casa manchado de batom, chegava em casa com batom no bolso, eu sabia que não era meu. Chegava com algum outro pertenso de outras mulheres que eu sabia que não era meu. só que eu queria acreditar, eu sabia que ele me traía, mas eu não queria acreditar que era verdade. No fundo, no fundo, eu achava que não era verdade. Mas eu sabia que ele me traía. E a gente brigava muito. Brigava, assim, ao ponto de eu querer agredir ele. Ele não me agredia, mas eu partia para cima dele. E, assim, verbalmente, a gente trocava palavras, xingava um ou outro. E, assim, foi um sofrimento, assim, por 18 anos, essa traição. Os momentos, assim, mais humilhantes, eu lembro quando eu estava grávida, foi uma gravidez, assim, sempre passando mal, eu sempre fiquei sozinha. Depois, quando eu tive o meu bebê, no dia que eu cheguei da maternidade, em casa, ele não ficou comigo, ele foi para uma festa de aniversário com os amigos dele, eu com um bebezinho, né, eu cheia de dor, o bebê chorando, a noite inteira, só eu e o bebê. E ele passou a noite na festa com os amigos, chegou no outro dia. Eu não queria mais viver do jeito que eu estava vivendo, porque eu tinha desejo de morrer todos os dias. Porque a mulher traída, a mulher frustrada, mal amada, né, amargurada, angustiada, ela não tem prazer de viver. Na terapia, buscando, né, dentro de quatro, cinco meses, o meu marido já estava firme comigo, junto comigo. Tudo o que ele fazia antes, ele já não fazia mais. não saia mais com as mulheres, não ia mais nas baladas, não chegava mais bêbado em casa. Então, ele viu a mudança em mim. Através da mudança que ele viu em mim, eu consegui resgatar ele junto comigo. Mudou, olha, eu vi a mudança, isso aconteceu num dia que eu estava à noite na rua, certo, com uma mulher, na realidade, eu estava indo para um motel, e já, assim, uns dois quilômetros para chegar no lugar, me bateu alguma coisa assim, uma, sei lá, um pensamento, uma desimpaciência, que eu parei o carro e falei para a mulher, olha, você desce aqui que eu tenho que ir para casa agora. Hoje o nosso casamento é maravilhoso, assim, a gente sai juntos, trabalhamos juntos, então estamos sempre juntos os dois. O nosso casamento hoje é maravilhoso. Conseguiu perdoar ele? Perdoei ele, perdoei as amantes dele também, todas elas eu perdoei. Você viu a história da Magnólia? Você percebeu que ela primeiro veio buscar ajuda, ela primeiro mudou, e a mudança dela fez com que o marido Francisco mudasse? É isso que nós estávamos falando para a Débora, não é Débora, né? Que a gente falou anteriormente. É, Débora mesmo. E que não adianta, você quer salvar o seu casamento, mas você está se afundando. Você está se afundando, você está afogando-se. E você quer salvar a outra pessoa do seu lado que está se afogando também. Impossível. Preste atenção, você que está com problema no casamento, você que está desesperado, desesperada, seu marido está te traindo, sua mulher te abandonou, enfim, você está com problema no casamento, você está tentando resolver e a outra pessoa não está resolvendo nada. Desista de tentar salvar o casamento por agora, desista. Porque você, no afã de tentar salvar o casamento, você se tornou uma coitada, um coitado, uma vítima. Os seus olhos são de vítima, a sua voz é de vítima, suas palavras é de vítima, a sua cara é de vítima, a sua maneira de vestir é de vítima. Tudo em você se tornou vítima. E eu pergunto a você, que atração, que razão a outra pessoa tem de voltar para você, de ficar com você, se você se tornou essa pessoa coitada que você está neste momento? Então, aí é que as pessoas, quando vem a terapia do amor, elas começam a entender e a aprender que o começo da restauração do casamento começa com a restauração do eu, a restauração da pessoa, a reconstrução da pessoa. mesmo que a outra pessoa não venha a terapia do amor, você venha sozinha, como foi a Magnólia, ela veio sozinha a terapia do amor, mas ela teve forças para se levantar, para restaurar, para chegar a perdoar, até, além de perdoar o marido, perdoar as amantes do marido. Quer dizer, que força essa mulher encontrou, não é? E para ser feliz hoje, no casamento. E as pessoas, normalmente, fazem as perguntas erradas, como a Débora fez, ela falou assim, eu deixo o meu marido e parto para outra, outro relacionamento, ou eu fico com ele? E, na verdade, não é um nem outro, você tem que, você está precisando de ajuda, só de você estar fazendo essa pergunta, de se eu fico com o marido que vive me traindo, mostra que você precisa de ajuda, que você não se respeita, que você, está se sujeitando a esse tipo de relacionamento. Então, o que que você tem que fazer? Parar de olhar para o marido que é traidor, que mente, que faz um monte de coisa errada, parar de olhar para ele e olhar para você, para ir, por que que eu sou tão fraca? Por que que eu não consigo terminar esse namoro que me faz mal? Por que que eu estou me sujeitando a esse casamento que só me traz desgosto, só me humilha? Por que? Deixa eu me curar, deixa eu fazer alguma coisa por mim. E aí que entra a terapia do amor. A terapia do amor é mais para o indivíduo do que para o relacionamento em si. Você, claro, você aprende a ter um relacionamento, você aprende a se relacionar, mas você aprende mais com você mesmo do que com as outras pessoas. Quando você aprende a se relacionar com você, aí você consegue se relacionar com outras pessoas. Porque o homem quer uma mulher forte do lado, assim como a mulher quer um homem forte do lado. Ninguém sonha em se casar com um fraco, ninguém, com uma pessoa insegura, uma pessoa ciumenta, com uma vítima, ninguém pensa em casar com alguém assim. Então agora, eu sei que não é a sua culpa. Veja bem, você que está do lado errado da traição, do lado, como se não há lado certo, mas do lado vítima, digamos assim, e não do lado culpado da traição, você talvez não entende que o que aconteceu com você é que você se tornou como uma fruta seca, como um maracujá. Você já viu um maracujá seco na gaveta? Você se tornou esse maracujá seco, engelhado, porque você absorveu para você toda essa depressão, essa tristeza, essa energia negativa do problema que aconteceu no seu casamento, no seu relacionamento. Você se tornou um resto humano. Você se tornou uma pessoa fraca, uma pessoa desagradável, uma pessoa não atraente. Então, não há como você salvar o seu relacionamento assim. Entenda isso. Espero que a gente esteja sendo bastante claro com respeito a isso com você. Todo mundo quer se relacionar com uma pessoa forte, uma pessoa para cima, uma pessoa decidida, uma pessoa segura e não o contrário. E se você, por causa de sofrimento e de outras razões, você não tem sido essa pessoa agora, você precisa encontrar essa pessoa dentro de você. Ela existe, mas ela está sufocada por um monte de outros problemas. E você vai receber a nossa ajuda para descobrir, para resgatar essa pessoa na terapia do amor. Veja só o que as pessoas têm a dizer a respeito dos resultados dessas palestras. Histórias reais, experiências diferentes, mas todas carregam a mesma bagagem. Problemas e conflitos nos relacionamentos. Eu não sabia como agir certo nos relacionamentos, acredito que por conta disso que não davam certo. Era muito complicado porque eu já fui casado e foi um desastre. Estava namorando há um ano, eu cheguei aqui após o término desse namoro. Eu amava até ele melhor do que eu me amava. São milhares de histórias como estas que chegam até a terapia do amor. Homens, mulheres, casados ou solteiros. E sabem o que elas levam de volta? Resultado. Eu decido amar ou não. Eu que decido. Quando eu decido amar, eu então procuro conhecer mais, eu procuro saber mais sobre aquilo, sobre aquela pessoa. Eu fico atrás daquela pessoa. eu decidi ir atrás, eu decidi saber mais, eu decidi sentir mais por aquela pessoa. Eu decidi. Então foi uma decisão que o meu coração obedeceu. Mas se eu ficar nessa, não, eu não mando no meu coração, toda vez que eu sentir alguma coisa, eu não vou pensar, eu não vou raciocinar. Já faz uns cinco meses, hoje eu aprendi a me amar, hoje eu aprendi a me valorizar antes de qualquer outra pessoa. Hoje eu me sinto muito melhor até mesmo sozinha. Hoje eu aprendi verdadeiro o que é um amor verdadeiro. É uma reconstrução de todos os sentimentos que a gente pode sentir por uma pessoa, até por nós mesmos. É algo que me agrega bastante, sabe? Me sinto bem aqui dentro. E são todos estes aprendizados que mudaram a vida do Douglas. Eu já estava tentando me autoavaliar, mas só que eu não achava meus defeitos. E aí, conforme ele vai falando, aí você vai vendo, aí vai procurando fazer, vai procurando fazer diferente, abaixa um pouco a sua crista, e aí você começa a ver os resultados, né? Porque o âmbito, o ambiente na casa fica muito melhor. Então, realmente faz a diferença, quem vem e pratica, vê muita diferença. E quando você muda, tudo ao seu redor muda também. Aconteceu com o casamento do Douglas com a Leandra e pode também acontecer com o seu. Hoje é muito melhor. Não dá nem pra mencionar o tamanho da alegria que a gente tem hoje em dia. Antes a gente, digamos que era meio que dois amigos morando junto. Verdade. E a gente não via dessa forma. E aí, conforme foi praticando, foi vendo, valendo os erros, cada um contando seus erros e fazendo as coisas certas, até a gente viu que vivia como amigo. Hoje a gente é um casal, hoje é a família. Em certos relacionamentos, em certas situações, você está tão ferido, tão ferida, que você se afasta da pessoa. Você não quer mais ficar sendo ferido por aquela pessoa. Ninguém deve continuar num relacionamento sendo machucado, sendo ferido. mas entenda que enquanto houver dos dois a decisão de trabalhar no relacionamento, mesmo que haja feridas, mesmo que haja um passado difícil, se os dois decidirem, o amor não vai acabar. No começo sempre foi muito bom, mas aí depois começaram as brigas, as desconfianças, mais da minha parte. e depois da terapia isso vem se apacentando. A gente tem conversado mais, tem se entendido mais, essas desconfianças vêm diminuindo cada vez mais e a gente vem evoluindo. Aprender a ouvir, aprender a entender, ouvir primeiro, tentar compreender, tentar entender a situação para depois ver se o que eu vou fazer está certo, se está errado e não fazer logo de cabeça quente porque não dá resultado. Hoje eu me encontro solteira sim, por enquanto e eu tenho certeza que após cada quinta-feira que eu venho aprendendo mais sobre o amor inteligente, eu tenho certeza que eu vou sair daqui com a direção certa de como agir num relacionamento. Acredito que o que eu mais tenho aprendido aqui é saber me colocar no meu lugar, agir na hora certa, falar quando tiver que falar. Isso eu só tenho acrescentado na minha vida, eu tenho aprendido exatamente isso. Participe da terapia do amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira às 20 horas na Avenida Celso Garcia 605 Brás com Renato e Cristiane Cardoso apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações acesse o site terapiadoamor.tv Não perca tempo, a palestra é gratuita. Venha você também aprender o amor inteligente que casais e solteiros têm aprendido nesta palestra e você vai aprender a resgatar o seu relacionamento, resgatar a si mesmo e resgatar a sua crença no amor. Porque o amor não é culpado das suas infelicidades amorosas. Culpado foi que talvez você amou alguém que não era digno do seu amor. Mas o amor não tem culpa das infelicidades amorosas que essas pessoas sofreram. Você precisa aprender a amar. Se você, por exemplo, a culpa é do carro quando a pessoa tem um acidente? Não. A culpa é do motorista ou do outro motorista que estava dirigindo. Enfim. Quer dizer, as pessoas colocam a culpa no amor. Mas elas não sabem amar. E essa questão de saber amar, muitas pessoas pensam que é uma coisa natural do ser humano. Todo ser humano já sabe amar. não sabe não. Não sabe. Por quê? O amor é dar. O amor é perdoar. É ceder. É sacrificar. É fazer... Você casa para fazer a outra pessoa feliz. Quer dizer, tem tantas coisas, tantas verdades sobre o amor e tantas mentiras também. Nós, inclusive, temos feito essa série das verdades sobre o amor e muitas pessoas têm aprendido. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é o amor. Não sabe. Elas baseiam o amor em mitos, em dizeres, em ideias que elas sempre tiveram. Às vezes, até referências, referências erradas. Elas veem isso na televisão, elas veem isso na família que o pai e a mãe que vivem brigando, elas veem o amor ali e pensam assim, isso é amor? Quer dizer, então é isso que eu tenho que esperar na minha vida. E não é. Quando a pessoa não conhece a verdade, ela vai acreditar em uma mentira. Isso é fato. Se você não conhece as verdades sobre o amor, você, então, está acreditando em mentiras. E você, obviamente, acreditando em uma mentira, você será passado para trás, você será enganado, enfim, você nunca vai encontrar a verdadeira felicidade. E as pessoas que têm vindo à terapia do amor têm encontrado essas verdades que não são tão fáceis de achar, porque elas ficam escondidas no meio de tanta mentira nesse mundo. É só você perceber, é só você notar em outras áreas da vida. Por exemplo, você conhece muita gente que mente, você já foi vítima de mentira, talvez você também já mentiu, você vê as notícias aí, tantas mentiras, corrupção no meio político, no meio empresarial, é mentira atrás de mentira, é em cima de mentira, não é? Imagine na vida amorosa. Na vida amorosa existe um monte de mentiras também sobre o amor. E quando você não sabe a verdade, você vai acreditar naquilo até que um dia você quebra a cara. entende? Então você precisa descobrir o caminho certo, porque o que você tem tentado que não tem dado certo provavelmente é o caminho errado, é o caminho da mentira. Ok? Nós estamos aqui com a Bianca Carturani e ela vai nos ajudar em responder a próxima pergunta da nossa amiga. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Renato. Tudo bem, Cris? Tudo. Vamos lá, a nossa amiga tem uma pergunta, por favor, Bianca, vamos ajudá-la. Ok. Sou casada há 19 anos e tenho dois filhos. Fui traída e me separei. Ele ficou com a amante que o deixou. Ele tem vindo em casa e me força a ter relação sexual com ele. O que eu faço? Diz amiga de Zussara Bahia. Isso é estupro. Exato. Isso é estupro. Se ele vem em casa e não é mais seu marido que ele saiu para ficar com a amante, aí a amante deixou. Agora ele vem em casa e força você a ter relação sexual com ele. Isso se chama estupro. Ok? Então você tem que denunciá-lo nas autoridades. É isso que você tem que fazer. Se você não tem segurança de fazer isso, porque eu sei que talvez aí no interior da Bahia, talvez aí as autoridades não funcionam muito bem, como em muitas partes do nosso país. Muitas partes. Então você tem que fazer o que? Você tem que procurar uma maneira de obter segurança, proteção, falar com o irmão, falar com o pai, falar com alguém da sua família que venha impor respeito diante desse seu ex-marido. Para que ele não veja você como essa pessoa indefesa que ele faz o que quiser, que ele trai, vai lá morar com a amante, depois quando a amante deixa ele, ele vem e estupra você. E talvez ela pense, Renato, que é obrigação dela, porque ela é esposa. Não, não é mais. Mas não é mais, ele te traiu, a partir do momento que ele te trai, ele está deixando de cumprir o papel de marido dele. Então você já não precisa mais manter ali um contrato que, ah, nós temos que morar juntos, nós temos que ficar juntos. Não, a pessoa trai, ela está saindo desse contrato de casamento, ela está se removendo. Isso acontece em qualquer contrato. Você faz um contrato de um aluguel e a pessoa não paga o aluguel, então ela não tem direito de morar naquela casa. A mesma coisa no casamento, as pessoas têm que ser mais rígidas em relação a isso, porque elas estão permitindo certos comportamentos que a pessoa não tem direito de ter com elas. E você, Bianca, tem mais alguma coisa para falar para a Jussara? Com certeza, eu vejo assim, Jussara, você realmente não gosta dessa situação? Ou será que você vê nessa situação uma chance de ter o marido de volta? Porque se ele quisesse voltar, ele teria já proposto, olha, vamos voltar, me perdoe, mas parece que ele quer ficar indo e vindo, ele quer ficar indo lá fora e tendo você, Jussara. E quem sabe no seu interior você pensa é uma oportunidade que eu tenho dele estar aqui, eu não quero ter relação sexual com ele, mas também eu não vou negar para não espantar. Então, acho que você tem que ver isso dentro de você, se você não está vendo isso como uma chance de reaproximação com seu marido. Então, realmente, quem sabe você não quer, mas você pensa que cedendo a investida dele, você vai ter ele perto de você e quem sabe reconstruir o casamento. E é mais provável que não tenha porque ele já tem tudo o que ele quer. Então, para que ser fiel a você se ele pode ficar lá fora e vindo ter sexo com você. Agora, isso é caso de polícia, não se esqueça. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder a pergunta da Olga por Skype. Fica com a gente. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. na terapia do amor quinta-feira você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas na terapia do amor no templo de Salomão quinta-feira às 8 horas da noite Avenida Celso Garcia 605 Brás com Renato e Cristiane Cardoso apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado Para mais informações acesse o site terapiadoamor.tv Não perca tempo A palestra é gratuita Eu cheguei na miséria apanhando do meu marido tomando surra dele ele me pegava pelos cabelos ele me dava soco ele me batia eu era uma mulher espancada dentro de casa Este marido aqui Este marido aqui com uma criança pequena no meio dessas brigas todas presenciando tudo isso eu cheguei a jogar uma panela de óleo quente em cima do meu marido tentando matar ele Eu cresci no mundo do tráfico meu pai era traficante e a polícia vivia invadindo a minha casa eu com 12 anos de idade eu queria arrumar alguém para sair de dentro da minha casa e eu conheci o Adriano na escola e eu resolvi a gente começou a se gostar começou a namorar e a gente resolveu viver junto só que aquele sonho de princesa se tornou um inferno ele se tornou um monstro para mim então eu vivi o inferno que eu vivia dentro da casa dos meus pais eu vivi em dobro com ele então eu nunca fui feliz durante sete anos eu vivi apanhando desse marido como uma condenada ele perdeu o emprego a gente ficou sem nada dentro de casa aí que ele ficou mais agressivo ainda eu tinha raiva ódio dela da situação que a gente vivia ela me cobrava também eu procurava tentar arrumar emprego bico nada dava certo para mim e eu dava mais audiência para os amigos só que quando chegava em casa eu via ela qualquer coisinha é motivo de eu brigar com ela começava uma discussão daqui a pouco a gente estava se agredindo essa situação que a gente vivia então eu tinha muita raiva muito ódio dela me cobrando e da minha situação eu não consegui resolver a situação que a gente vivia dentro de casa aí eu chorava desesperada ia bater na porta de vizinhos de parentes pedindo as coisas porque eu sabia que chegar em casa não ia ter que dar para minha filha e as pessoas ficavam me chamando de maloqueira larga esse teu marido arruma outro tu está nessa porque tu quer mas eu chegava um homem mandar até eu me prostituir você é bonita você é jovem vai se prostituir vai fazer alguma coisa eu estava mexendo no rádio eu tinha acabado de tomar uma surra dele ele falou eu vou embora vou embora e eu desesperada chorando peguei e mexi no rádio estava falando de um casal um testemunho que estava falando com ele eu fiquei ouvindo e bem parecida com a minha situação e eu desesperada eu falei eu não tenho mais o que fazer eu vou até lá ele me perturbou o caminho inteiro na vinda ele saiu calado chegou em casa a gente não viu os móveis não viu nada ele falou Thaís vem cá vamos conversar ele falou assim só quero dizer pra você que eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz pra você tudo que eu fiz você passar durante esses sete anos que eu nunca fui marido eu nunca fui pai e hoje eu quero ser um marido de verdade pra você tudo mudou na minha vida o que eu fiz pra você e eu posso ouvir você sonhar você sentiu como eu faço o que eu fiz pra você o que eu fiz pra você se você não plantar para sua felicidade amorosa você nunca vai colher até Deus teve que plantar o Jardim do Éden plante você também uma das coisas que você pode fazer pra plantar para a sua felicidade amorosa é ler o livro Casamento Blindado se você ainda não leu você já deve ter ouvido falar do livro mas ainda não leu o livro você que assiste a Escola do Amor gosta dos conselhos muitas pessoas nos assistem e perguntam assim como é que eu posso ser aluno ou aluna da Escola do Amor aqui está a cartilha é o primeiro passo pra você se tornar aluno ou aluna da Escola do Amor e começar a aprender o amor inteligente seja você casado ou solteiro apesar do título Casamento Blindado é um livro que a gente fala aqui no início a todos os casais que valorizam seu casamento o suficiente para blindá-lo e aos solteiros inteligentes que sabem que a prevenção é melhor que a cura então casais e solteiros devem investir neste livro e onde você pode adquirir em todas as melhores livrarias e pelo site casamentoblindado.com vamos agora responder a pergunta da Olga nunca me deu bem nos meus relacionamentos amorosos sempre foram de pouco tempo a última relação que eu tive foi de muita mentira e falsidade por parte do meu parceiro e por aí eu resolvi terminar tudo e agora não consigo ter uma outra relação porque sinto que vai acontecer a mesma coisa vou me decepcionar novo e eu tenho medo o que devo fazer bom Olga primeiramente que bom que você terminou aquele relacionamento com uma pessoa que só mentia para você que enganava então foi um livramento não foi uma coisa ruim o relacionamento foi ruim mas o término dele não porque você estava com uma pessoa que não te merecia certo então não considere aquilo um fracasso mas um aprendizado agora você está com medo de se relacionar com outra pessoa baseado neste relacionamento fracassado e outros também porque ela falou que ela já teve vários relacionamentos fracassados olha Olga você precisa entender uma coisa é claro que existem muitas pessoas muitos homens que não querem nada de compromisso não querem ser fiéis leais existem esses homens mas existem os homens que querem compromisso que querem se casar que querem ter uma família e tudo mais mas o que o que acontece muitas vezes muitas mulheres elas não têm essa força interior para conseguir enxergar o que elas merecem então elas aceitam qualquer cara qualquer um qualquer homem que chega perto qualquer bonitinho sabe aquele qualquer galãzinho chega e dá um xaveco nela ela aceita porque ela no interior dela ela é fraca ela é carente ela vê assim poxa esse homem me deu atenção uau né então ela dá o maior valor a qualquer pessoa que dá atenção a ela então normalmente o que acontece com essas pessoas é que elas sempre têm relacionamentos frustrados porque qualquer um vai ser um relacionamento qualquer mas se você quer um relacionamento duradouro então primeiro você tem que trabalhar em você você tem que ser uma mulher forte você tem que ser uma mulher que sabe quem é sabe o que quer sabe é uma mulher mais segura de si uma mulher que não vai se entregar para qualquer um mas ela vai ela vai se preservar ela se valoriza e eu digo para você Olga que isso é raro é muito raro nós trabalhamos com muitos casais muitos solteiros e o que mais vemos são mulheres e homens também mas eu falo aqui das mulheres muitas mulheres fracas mulheres que têm carreiras mulheres que são que têm casa própria carro viajam mas são fracas no interior delas elas são fracas elas são carentes então elas aceitam qualquer relacionamento esse é o problema e aí você pensa assim agora eu tô com medo eu tô com medo de entrar num outro relacionamento não é isso você não tem que ter medo de relacionamento você tem que primeiro trabalhar em você Olga você tem que mudar para que você não venha cair nessas armadilhas mais a mesma coisa é o dinheiro as pessoas elas são roubadas assaltadas ou elas investem o dinheiro mal e perdem o dinheiro que investiram elas não ficam trancadas em casa dizendo agora nunca mais vou trabalhar nunca mais vou trabalhar nunca mais vou pegar em dinheiro não quero mais dinheiro nunca mais vou pegar em dinheiro porque só tive mais experiência com dinheiro não elas aprendem a fazer melhor elas aprendem a evitar a área de assaltante ela aprende a investir melhor em coisas que vão trazer um melhor retorno elas aprendem a usar o dinheiro e não ficam com medo de dinheiro ao contrário elas buscam mais dinheiro mas só de uma maneira melhor a mesma coisa é o amor não culpe o amor não fica com medo do amor você tem que aprender com os erros que você cometeu então você começou um relacionamento com um cara que só mentia pra você por quê? como é que você foi cair nessa? pergunte-se como que eu fui cair num relacionamento com um sujeito que só mentia pra mim como que eu me permitia acontecer isso? aí você vai ver se você olhar lá atrás você vai ver que provavelmente você caiu na conversa dele você não o conhecia bem você aceitou o pedido de namoro sem conhecer direito você não investigou não procurou saber com amigos com conhecidos referências aí você vai ver onde você errou aí você então chega à conclusão ah tá bom então agora no próximo eu não vou me entregar logo de cara eu vou procurar saber melhor vou saber o que as pessoas dizem dele dela e tal 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 é isso aprenda a fazer melhor não é Bianca? um exemplo Renato de uma pessoa que caiu a ficha é a Alexandra Beatriz ela diz assim pelo Facebook hoje entendo que meu vilão fui eu mesma e agora estou procurando ajuda para me curar e começar de verdade e na verdade quer dizer ela entendeu que ela precisa parar e investir nela e tratar na raiz do problema as mulheres principalmente as mulheres como você disse homens também mas a gente vê que na sua grande maioria as mulheres elas tem mania de implorar por alguém implorar como? às vezes não é com a palavra mas às vezes é suportando certas coisas que são insuportáveis e não só suportando Bianca mas às vezes o que a gente vê muito muitas mulheres elas colocam roupas para chamar a atenção dos homens aí o homem claro vai olhar vai gostar vai querer se aproximar mas ele está se aproximando por quê? é essa tensão que você quer de ter sexo ele quer sexo com você ele quer o seu corpo é essa tensão às vezes é assim que você cativa o homem e aí ele tem sexo com você e daqui a pouco ele não quer mais ele não gosta mais de você ou te maltrata te trai aí você fica puxa vida puxa como é que pode esses homens de hoje em dia peraí pelo amor de Deus eu me entreguei para ele eu fiz tudo foi essa isca que você usou a isca que você usou foi o sexo foi o corpo foi ser sexy então quer dizer é isso que eu estava falando para a Olga às vezes a mulher muitas mulheres precisam se curar porque elas não estão vendo os erros você falou que às vezes tem que investigar mas muita gente não consegue enxergar os erros que elas cometem elas não conseguem porque elas estão dentro delas elas têm traumas complexos elas têm ideias erradas pensamentos muito ruins delas mesmas então elas precisam se curar está aí o problema porque a gente não precisa de chamar atenção pelo corpo não é assim que você se chama atenção de um homem que vai te fazer feliz não é o seu corpo que vai te dar isso é a sua pessoa e se essa pessoa ela é fraca ela é carente ela é insegura então qualquer cara vai tirar proveito de você então você precisa acordar Olga e todas as mulheres que estão nessa situação acordem e nós temos trabalhado pesado mesmo na terapia do amor para ajudar vocês para vocês aprenderem a se valorizar você vê sempre histórias de pessoas falando ah aprendi a me valorizar hoje eu sou feliz comigo mesmo você é feliz com você? ou você só é feliz quando tem alguém com você? isso aí só de responder essa pergunta você já vê se você tem problema ou não nós vamos ver histórias de pessoas assim que foram ajudadas através da terapia do amor e eu gostaria de convidar você para estar com a gente nesta quinta-feira nesta quinta-feira às oito horas da noite Cristiano e eu vamos estar aqui no templo de Salomão na palestra da terapia do amor para casais e solteiros você é bem-vindo para estar com a gente você não precisa pagar a palestra é aberta ao público você deve chegar a hora porque as portas se fecham oito horas cinco minutos antes das oito então esteja presente e venha com a mente aberta venha para aprender se você acha que sabe tudo então não venha não se você diz assim ah não tem mais jeito no meu relacionamento então também não venha não porque nós só podemos ajudar aquelas pessoas que tenham pelo menos uma gotinha de esperança se você tem uma gotinha de esperança eu posso ajudar você se você diz ah não tenho mais esperança então não venha não mas se você acredita e não desistiu de você não desistiu do amor não desistiu da sua vida amorosa quer saber como reconstruir essa felicidade então nós vamos ajudar você venha lutar pela sua família venha lutar pelo seu casamento venha lutar por você em primeiro lugar venha você solteiro aprender o amor inteligente para não errar lá na frente para não ser uma das pessoas que hoje estão divorciadas estão sofrendo no casamento que podem reparar mas tem mais trabalho você que é solteiro você está na vantagem na frente porque você pode aprender antes e não errar lá na frente então veja só casos de pessoas que foram ajudadas através dessas palestras na terapia do amor Camila 19 anos e Andrew 20 anos são moradores de Arasatuba cidade do interior de São Paulo eles estão namorando há pouco tempo mas antes de conhecer o Andrew a Camila teve que reaprender a amar ela teve um relacionamento anterior e quando terminou estava completamente desiludida você lembra de alguma briga assim mais marcante que vocês tiverem eu lembro de uma que eu tinha pedido para ele fazer algo e ele não fez e quando eu cheguei em casa quando ele me deixou em casa ele sempre me deixava na minha casa quando ele me deixou em casa eu acabei com ele falei um monte para ele eu xinguei ele de um monte de coisa mesmo com essas brigas você tinha sonho de se casar com ele assim eu tinha o sonho de me casar com meu primeiro namorado então eu pensava não por mais que a gente esteja brigando por mais que tudo isso esteja acontecendo eu não posso falar não eu não posso dar um basta porque eu tenho que casar com meu primeiro namorado isso era como uma regra para mim e em meio a tantas brigas eles ainda ficaram juntos por um ano e meio chegaram a noivar mas o relacionamento só piorava a gente brigou um dia uma briga muito feia e aí eu terminei foi aí que eu comecei a frequentar as palestras do Renato e da Cris antes quando eu eu namorava eu já tinha ouvido falar das palestras eu já sabia que elas aconteciam mas eu não tinha importância nenhuma porque eu pensava ah isso daí é para quem quem quer arrumar um namorado quem está casado não é para mim né eu comecei a ir eu não perdia e aí eu fui vendo os ensinamentos que eu comecei a obter daquelas palestras e aí eu fui vendo tudo de errado que eu fazia no meu relacionamento que eu tinha que mudar eu vim de uma criação onde eu sempre fui muito mimada então eu sempre tive as coisas que eu queria na hora que eu queria então eu levei essa bagagem para o meu primeiro relacionamento inclusive quando eu comecei nas palestras eu comecei conhecendo o primeiro blog da Cris e lá eu li uma matéria que falava sobre isso sobre o namoro para que serve o namoro que é para a gente se conhecer para conhecer a pessoa os ideais eu já sabia que eu tinha que mudar mudei e agora eu estou começando diferente e ela levou os ensinamentos tão a sério que agora está namorando e o fato de vocês terem se conhecido antes terem feito uma amizade antes isso ajudou no relacionamento? com certeza através da amizade durante um ano a mais de amizade eu conheci ela muito e você André também frequenta as palestras? sim, frequento toda quinta-feira frequento a palestra eu tinha um gênio muito forte então através da palestra com o Renato e a Cris falando isso me ajudou muito a mudar claro que não foi fácil eu tive que realmente lutar para mudar mas me ajudou demais a palestra muito existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento traição quebra de confiança falta de atenção carência brigas constantes ciúme frieza sexual ama mas não é correspondido gênios diferentes não conseguem dialogar desprezo e rejeição não sinto mais amor o amor acabou se identificou com algum deles? seu relacionamento passa por algum desses problemas? é possível vencê-los participe da terapia do amor no Templo de Salomão quinta-feira às 8 horas da noite Avenida Celso Garcia 605 Brás com Renato e Cristiane Cardoso apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado para mais informações acesse o site terapiadoamor.tv não perca tempo a palestra é gratuita a bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio é a bíblia que você já conhece mas com ajuda extra com textos para casais e solteiros Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos Estudos sobre fidelidade filhos, sexo, finanças comunicação e solução de problemas adquira no site casamentoblindado.com Bom alunos estamos chegando ao final do programa você que gostaria de participar nas próximas programações com a sua pergunta pode enviá-la através do site escoladoamorresponde.com acesse o formulário e envie a sua pergunta ou você pode ligar inclusive agora mesmo saindo do programa do ar você pode ainda participar através da nossa central de atendimento pelo 011-3573-3535 ou pelo Skype exato bom, então obrigada pela participação aqui com a gente Bianca e nós voltamos amanhã neste mesmo horário e neste mesmo canal até lá alunos tchau tchau a wonderful show it's the most intelligent show on television longer times